Comina, toma popa, toma popa, toma rapá Comina, toma popa, toma popa, toma rapá Comina, toma popa, toma popa, toma popa Comina, toma popa, toma popa Comina, 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 toma popa do pai na Zilli, vem a recicrível do pagno de gente há um verão e o feário há um verão com uma senhora há um verão e o ferário e o verão que vai ver o necromato nas marinas. Vai lá, antipleco, porque é de uma lié, só me de um molho, porque é de uma lié, só vai lá. Vai lá, antipleco, porque é de uma lié, só me molho, porque é de uma lié. Amém.